Ministro, mais uma vez vamos tentar conversar com a Jô Cristina da Rádio Tocantins AM de Porto Nacional, lá em Tocantins. Ela está ao vivo com a gente. Bom dia, Jô. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e bom dia, ministro. Oi? Eu sou a Jô Cristina aqui da Rádio Tocantins AM de Porto Nacional. Muito prazer. E, ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta e aí gostaria que o senhor pudesse também estar respondendo essa pergunta para todos os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Tocantins AM. Qual a expectativa, ministro, para a agricultura, o ano que vem, né, as expectativas para o ano que vem, na agricultura aqui para o nosso estado de Tocantins? Olha, a minha expectativa é a melhor possível. Eu sou otimista. Eu quero um grande ano. Eu quero uma grande produção. Eu quero o nosso agricultor, olha, extremamente otimista como o povo brasileiro com a agricultura brasileira. Eu tenho confiança em quem produz. Esse Brasil depende de quem produz. E eu costumo dizer, e vou continuar dizendo e vou repetir. Eu quero botar tapete vermelho na saída de todo agricultor da sua casa. Esse homem que sai de manhã, de tarde, com chuva, com sol e vai para a terra produzir. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro que vive na agricultura, sem desfrutar de determinados luxos, mas que está lá produzindo. Eu tenho um carinho, um respeito por esse homem, por essa mulher. Aliás, Katia, acho que a primeira mulher que se impôs no cenário nacional foi a nossa agricultora. Eu costumava encontrar a mulher agricultora em cima do morro plantando e, muitas vezes, puxando o nosso produtor para se tornar o grande agente de espalhar riqueza nesse país através da terra. Eu quero saudar o agricultor e tenho certeza que a minha expectativa é a melhor possível para o ano que vem, graças a esse homem, graças a essa mulher.